Eu vi isto no Tik Tok. O que foi? Vou tentar virar a parte do nariz sem lhe tocar. Sem tocar na fita cola. Sou um gênio. Olá pessoal, eu sou o Macro e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje, como sempre, temos aqui o assistente. Assistente diz olá às pessoas. Olá às pessoas. Oi? Só para dizer que devido a alguma macumba, talvez, o microfone do assistente não gravou durante este vídeo. Portanto, vai aparecer algumas legendas para traduzir o que ele está a dizer. Mas só de vez em quando, porque eu não ia estar a pôr legendas em tudo, não sou maluco. E hoje estamos aqui para quê? Hoje estamos aqui para reagir a um vídeo. Um vídeo não. Sim, um vídeo. De quem? Como é que a gente chama? Diogo Carrasco. O Diogo é um Tik Toker que vocês, por alguma razão, têm-me estado constantemente esta semana a pedir para ir ver o vídeo dele, para reagir. E eu, como bom samaritano, estou aqui para fazer esse tal react. O react à música do Diogo Carrasco. É Diogo Carrasco? É Diogo? Não sei. Para quem não conhece o Diogo, nós temos aqui um Tik Tok que vai nos mostrar quem é que é este Nino. Achou que este Tik Tok nos mostra quem é este Nino. Mas tipo, pelo menos aparece a cara dele, portanto, mostra. Não fiques triste não teres muitos amigos. Lembra-te. Um Lamborghini tem dois lugares. Um autocarro tem 30. Não fiques triste não teres... Sabes o que é que também tem dois lugares? A tua mãe. E um Smart também tem dois lugares. É verdade. O assistente agora esteve muito bem. Toca aqui. Pronto. Este é Diogo Carrasco. É um Tik Toker, não é verdade, pessoal? Fala a pessoa que também faz vídeos para o Tik Tok. Hipócrita! Quem é este gajo? Sou escorpião, caralho. Eu disse Diogo há pouco. Sérgio. É Duarte. Pronto. Desculpa, Diogo. Desculpa, Diogo. Duarte Carrasco. É assim. Duarte Carrasco quer ser presidente. Tanto que até aqui, no Tik Tok dele, está aqui a dizer. Hashtag estou bem melhor que tu. Acho que é o nome da música dele, nova. Hashtag Duarte Carrasco, que é o nome dele. Hashtag futuro presidente da República Portuguesa. Eu sem dúvida votaria num Tik Toker como presidente. Estou a falar sério. Se fosse o Capinha, o Capinha votava duas vezes. Não dá para votar duas vezes, mas arranjava a maneira. Vamos então aqui ao canal do Youtube dele. Duarte Carrasco Oficial. Primeira paródia disponível a 1 de 1 de 2022. E ele lançou isto no início do ano. No primeiro dia do ano. Que é para começar o ano em grande. Pois não, por acaso não lançou. Olha aí, aqui tipo, supostamente foi há 7 dias. Hoje é dia 9. 9 menos 7. 4. Mano, ele lançou 2 teasers. 3 teasers. Ele lançou 3 teasers da música. Ele meteu a música aos poucos. Vamos ver os teasers. Não vamos nada. Vamos ver a música. Ele quer ver os teasers para preparar-me para a música. Não, meteu 4 teasers. Ele meteu um teaser depois da música. Ok. Vamos ver a música, pessoal. Nome da música? Estou bem melhor que tu. Eu estou. Muito melhor que tu. Duarte Carrasco é o seguinte. Estou a ver um vídeo. Um vídeo que me dizem que é bom. Que eu vou morrer. E estou bem vindo. E tu ainda não és presidente. Portanto, eu estou bem melhor que tu neste momento. Gostaste? Gostaste a minha? Hum. Só para picar. Só para ir para ti para o Sparking. Ah, Mekro começou o fight com Diogo Carrasco. Duarte. Duarte Carrasco. Duarte Carrasco. Duarte. Espera, espera, espera. Pois é, olha o gajo. Mano, ele é igual a este Chrome de Maluco Beleza. Não era Maluco Beleza. Não era Maluco Beleza. Da Vila Moleza. Maluco Beleza é o programa do Rui. É, pois é. Exato. Ele era igual a este boneco, mano. What the fuck? Ele foi parecido. Incrível. Vivia as redes sociais. Exponha os meus valores morais. Se não exponho, eu culpado és tu. Andava viral na cringe Portugal. Fui postar conteúdo original. Para levar com a crítica normal. Já não posto. O culpado és tu. Gosto de Tiara. Mas ele é assim ou é uma personagem? Eu acho que ele é assim, não é? Ele lançou três teasers para isto. Quatro. Ele lançou depois um. Exato. Ele pensou por dentro. Pode ser um personagem muito bem construído. Um personagem mesmo muito bem construído. De forma que as outras pessoas pensem que ele é um boneco. Mas na realidade ele está só a formar a sua fama. A partir deste personagem que ele criou. Que quer ser presente no futuro. Olha para ele. Olha para ele nos olhos. Ele tem cara de gênio. Eu não consigo identificar-se a um personagem. Mas se for. Mano. Tiro-te o chapéu. Não este. Este chapéu é demasiado bonito para tirar. Mas eu tiro-te outro. Tiro outro chapéu para ti. Estou bem melhor que tu. Estou bem melhor que tu. Estou mesmo bem melhor que tu. Estou bem melhor que tu. Estou bem melhor que tu. Estou bem melhor que tu. Ele está bem melhor que eu. Está. Está a escrever no quadro. Sabe escrever? Está melhor que nós. Já consegues ver tabuada toda no quadro. Não é nada. Ele ali está a contar os números dos episódios dos Pokémon. Temos. Era miúdo sensação. Iludido com falta de noção. Desvairado. Superflambição. Estás falpado? Presta atenção. Mano. Esta parte. Esta parte eu vi no Tik Tok. Mano. Esta parte eu vi no Tik Tok. Repara agora. Os dias passa um ano novo. Vida nova nova. Mas não para mim. Não para mim. Espera que eu queira desfoda. E um dia tudo é novo. Mas algo é certo. Tive o que querias. O teu fim está tão perto. Incrível. Aquilo é no Underland não é? Não. Acho que não. Vi ali a água. Vi uma praia acho que é. Então está onde mano? Não sei. Está lá em Cascais para mim. Onde é que é aquela roda gigante que eu também quero ir fazer lá um clipe bros? Também. Bora assistente. Se eu fugi larguei o rudimentar. Quem está? Instruí-me aprendi e dei tudo que havia a dar. Aba. Uma doce e despertei despeguei do que era tóxico. Queres-me ver cancelado mas eu sou incancelável. Não. Estou bem melhor que tu, estou bem melhor que tu. Estou mesmo bem melhor que tu, estou bem melhor que tu. Estou bem melhor que tu, estou bem melhor que tu. Estou mesmo bem melhor que tu, estou bem melhor que tu. Mano, eu espero que o que ele esteja a beber tenha emoção lá para dentro. Porque ele precisa de adquirir um bocado de emoção. Eu sei que ele está a sentir a música, mas não estás a transmitir emoções. Não estás. Mas agora és avaliador de músicas? Agora és avaliador de músicas. Sim. Outra vez? Mano, o que ele diz é em frente ao espelho. Aquelas pessoas que vão em frente ao espelho a dizer. tu és o melhor, tu vais ser presidente tu vais ganhar esta merda toda, tu és lindo tu és o presidente Ronaldo? Tipo o Ronaldo, o Ronaldo faz isso ele chega à frente do espelho e diz eu sou o melhor do mundo eu sou o presidente nem precisa de um espelho, é tão forte nem de um espelho precisa claro que não, o Ronaldo é tão bonito e tão forte e tão melhor do mundo que qualquer coisa para ele é um espelho ele vê o reflexo em todo lado é verdade, ele olha para uma parede e tem lá o seu reflexo na parede ele olha para um copo, um copo de plástico com os lenhos dele ao kit e está lá a ver o reflexo dele só para ver o tanto que ele brilha exatamente, ele está a foder a Georgina está de 4 e ele está a ver o seu reflexo nas costas dela, pessoal nas costas dela ele está a falar para o Cristianinho, está a falar muito sério para o Cristianinho, a castigá-lo por ele ter bido o sumo todo sem perguntar ao pai se ele queria está a castigar o gajo enquanto vê o seu reflexo na testa do Cristianinho pois é estamos a ver o vídeo de Duarte Carrasco, não desviemos do tema ainda estamos nesta parte, pois quebra de quarta parede o rapaz é um gênio olha Duarte, como eu ainda quero acreditar que tu és bom rapaz vai aqui um conselho grátis da assessoria política olha, peço imensa desculpa mas o antigo Duarte não pode vir ao telefone agora se calhar está-se a sentir mal por ter partilhado isto oh o feliz monta-feira porque morreu oh oh shit eles mataram o antigo Duarte então esta música quer dizer que vem um novo Duarte acho que é isso acho que é esse o sentido da música portanto podemos parar de ver a música estou bem melhor que tu mano, eu estava a ver que nunca mais acabava aquela parte bro estou bem melhor que tu pessoal, eu pus aquilo a boeda de pressa porque era para vocês não estarem com aquilo, não é? é que ele teve ali uma data de tempo, mano mas ele só está bem melhor que tu? Pois ele agora está melhor que eu, né? Ele deu esta música mesmo para isso. Quem ouve esta música fica automaticamente pior que ele. Eu acho que ele pode ser um personagem tão invulido a nível cómico que eu não consigo entender. Quer dizer, eu entendo. Eu entendo. É, eu estou a entender. E se for como eu estou a entender, então é muito bom. Se não for, se ele for mesmo assim... O que importa é ser feliz, pessoal. E acho que vocês não devem fazer bullying no rapaz. Se ele está-se a divertir a fazer isto. Pronto, e é isto. Eu sei que o vídeo foi curto, mas de facto era isto que nós tínhamos para ver. Vocês ficaram a pedir isto. O vídeo que eu tinha para hoje não era este. Achei-te o que é que achaste o Duarte Carrasco. Achei. Achei que nós visteis a fazer um feat com o Duarte Carrasco. Não. Não, porquê? Não, eu corto já aqui que não faço. Porquê? Porquê? A última vez que eu tentei fazer uma música, a música nem sequer saiu. Tive, ué, dá tempo a trabalhar naquela merda. Deixas o Duarte fazer, nós só cantamos. Se eu não me ti porque achava que a música não estava de acordo com os meus requerimentos, eu não vou deixar o Duarte fazer, visto que ele nem sabe o que é que é dizer requerimentos. Nem eu. Eu disse bem. Pronto, e é isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, vai ver outros. Fiquem atentos ao canal que vem coisinhas novas. Diz adeus do assunto. Adeus. Até o próximo vídeo, pessoal. E até lá. Não tamén draves.